Unidade de Trânsito Município Dili menos transporte, rode apoio e serviço operacional. Unidade de Trânsito Município Dili menos transporte. 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 menos, oração menos, careta no serviço, operação, tira observação, RTTL e a terreno no TACATAC, careta a rua nebe avaria, dão dão ne para rela e apenitele município dele, ou condição avaria, Verônica Maros, Abraão da Costa, para RTTL. Obrigado por assistir no Fahit Putang, para media sosial Siraselek.